E aí, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu sou o Ramon Ferreira e nesse vídeo vamos falar de fone de ouvido. Eu espero que você assista até o final para não cometer o mesmo erro que eu cometi de comprar sem pesquisar. Enfio, resolvi experimentar da Innova, modelo FON2255D. A proposta do fone é interessante, só que não é... sei lá, não gostei muito de alguns detalhes que eu vou passar para vocês, tá? Esse fone aqui custou R$40,00. E eu achei interessante, é um fone de ouvido Bluetooth. Ele é Bluetooth 5.0 com EDR, diz que tem uma distância de transmissão aí de 10 metros, aí tem tamanho de drive, acessibilidade, impedância e tal. Como é que ele funciona? Você tem uma porta micro USB aqui, na qual você conecta um cabinho. Ele vem com um cabinho USB de menos de 15 centímetros, mas é só para carregar ele. Diz que dura 5 horas a bateria. E, assim, não sei se foi por causa da primeira carga, eu não deixei muito tempo, mas não chegou a durar 5 horas não, tá? E ele tem esses botões de aumentar, diminuir volume, de atender o telefone e ele também é um botão que liga, tá? Então, quando você pressiona aqui, ó, ele vai acender esses LEDs. Ele acende azul quando está para fazer a conexão, depois que ele já conecta, ele para, ele fica apagado. Ou então, acende vermelho quando está carregando, beleza? Eu vou desligar aqui. Ele, inclusive, fala algumas frases. Eu vou tentar colocar o fone perto do microfone aqui do celular para ver se vocês conseguem notar isso. Então, eu vou ligar aqui. Vamos ver. Ele fala power on, power off. Vamos ver aqui. Power off. Não sei se deu para pegar isso, mas ele fala. Então, ele avisa quando está conectado, quando está desconectado, quando tem que carregar a bateria. Tudo isso ele avisa por frases em inglês. Ele não vem com outras borrachinhas, ele só vem com essa aqui, que seria de tamanho médio para grande. Então, você que tem o ouvido pequeno aí, vai ficar bastante desconfortável. É uma pena não ver outras borrachinhas. A qualidade sonora dele é legal, tem um grave bacana sim. Peca um pouco para o médio e agudo, mas assim, é um fone de R$40,00, tá? Agora, uma coisa que incomodou bastante é o tamanho desse controle. Eu achei a princípio que isso não ia incomodar muito, só que ele é pesado. E ainda tem um detalhe, ele tem uma entrada aqui para cartão microSD, para você poder conectar e já escutar as músicas diretamente nele, sem precisar ter celular, relógio, nada conectado a ele. Então, para você, por exemplo, sair só com esse fone aqui e suas músicas. Só que não é muito interessante, pelo menos eu não achei muito interessante para a prática de exercício. Por exemplo, você vai colocar o fone, esse controle aqui, apesar de, obviamente, em termos numéricos, ele não ser pesado, mas para você fazer exercício com isso aqui, cara, eu achei um pouco complicado, porque ele para isso é pesado. Então, toda hora o fone fica saltando do ouvido, tá? Por causa do peso disso. Então, o que você acaba tendo que fazer? Se você tiver de camisa ou de camiseta, você vai ter que pegar um clipe e prender aqui, ou então aqui, na sua roupa. Eu acho que até melhor aqui, porque aqui ele já não sofre com o peso. Se ele ficar preso aqui, já não sofre. Então, não vai cair. Mas se você usar ele solto, velho, não precisa nem estar fazendo exercício. Basta você estar sentado no sofá. Se você ficar se movimentando muito, o próprio peso disso aqui acaba puxando o fone para baixo. Então, são essas as considerações. É um produto, assim, tipo, o fio dele é tipo um flat cable, né? É um negócio, assim, essa parte do fio, a parte do fone em si, de visual, mostra ser um negócio bem construído. Obviamente, é um fone de R$40, mas esteticamente ele é bonito. Só que o que eu não gostei foi esse controle aqui. Eu pensei que ele era mais leve. Só que quando eu fui usar na prática, cara, esse aqui é meio grande e pesado. Então, infelizmente, não vai sobrir aí. Agora, uma coisa que é interessante. Ele mostra o nível da bateria, tanto no... Pelo menos eu testei, que eu testei no iOS, no iPhone e no MacBook, no Mac. Ele reconhece o nível da bateria e você consegue, inclusive, nomear o fone. Sabe quando você... Quem usa Mac sabe, né? O mouse, o teclado, o sem fio, até esses fones AirPods. Você consegue renomear ele. E esse aqui você consegue também. Você pode botar o nome do seu fone para aparecer lá na lista de dispositivos Bluetooth. Isso aqui eu achei interessante. Eu realmente só não recomendo por causa desse controle aqui, tá? Se isso aqui fosse bem menor, fosse mais leve. E, sinceramente, sem essa entrada aqui, ele ficaria bem mais leve e menor. Aí eu acho que seria interessante. Fora isso, você vai ter que usar um clipe aqui. Deveria vir, pelo menos, né? Porque, pô, isso aqui é muito pesado e vai ficar soltando. Então, fica aí meu conselho, tá? Se você for comprar esse fone aqui, tenha em mente que você não vai poder se movimentar muito, a não ser que você prenda isso aqui na sua roupa, tá? E se você tem o hábito de fazer corrida, alguma coisa sem camisa, aí eu aconselho que passe a usar camisa, porque isso aqui vai ficar na corrida, isso aqui vai ficar soltando toda hora e você vai ficar com raiva, tá certo? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse fone aí, por favor, coloque aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!